Há coisas tão graves que acontecem, uma simples coisa dói assim tanto. Tu não tens inteligência para absorver e, tipo, não consegues perceber as coisas. Não consegues. Se não me fizesse de ir, percebi, não é? Está bem, mas invalida o quê? Invalida tudo. Invalida o quê? Tudo. Tudo o quê? Tudo o que vivemos até aqui. Mas o tudo o que vivemos até aqui o quê? Tu estás dentro de uma casa, tu vieses para aqui para jogar, para a casa dos segredos. Há coisas mais importantes, mas as coisas mais importantes são para ser testados. As provas, os testes, é lá fora, não é aqui dentro. Percebes isso? União, a lealdade, as provas, os testes, e isso será tudo lá fora, não será aqui dentro. A verdadeira união, a verdadeira paixão, o verdadeiro sentimento, o verdadeiro amor, será tudo lá fora, não será aqui dentro. Qual é a dúvida? Porquê que te afeta tanto? Não tens capacidade para perceber isso com 27 anos? E fala mais alto. Porquê que me trouxeste o microfone, como devias falar comigo? Acho que é mais que está aqui algo. Será que é um microfone? Vamos embora, não vi, desculpa. Vamos embora, não vi, desculpa. Vamos embora. Vamos embora, não vi, desculpa. Aqui? Eu prometo no teu ouvido. Passei a mim. Porquê que estás a ver? 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 Porquê que sei a mim? E machuças... Deus me der paciência... вонo bem. Paciência é um caminho, para embrulhar. Deus me der paciência. Obrigado, senhora.